Do ronco feroz, do carro pipa, cobre a força do aboio do vaqueiro Quando o gado berrando no terreiro, se despede da vida do peão Quando o verde eu procuro pelo chão, não encontro mais nem mandacaru Da tristeza ter que viver no sul, pra morrer de saudades do sertão Atenção população de Paramirim, Caturama, Botuporã e Tanque Novo Vocês que são abartecidos, nós que somos abartecidos pela água do Zabumbão do Rio Paramirim Estamos numa situação de emergência em agirmos contra o governo Contra o projeto do governo da Audutora do Zabumbão, Buquira Onde o governo teima, passando por cima de várias autoridades Bem como o Ministério Público, entre outras entidades Que proíbe, que disseram que não tem viabilidade técnica o projeto do governo A ANA, Agência Nacional de Águas, não deu a autorga da água Por saber que a água não é o suficiente para abartecer as cidades envolvidas nesse projeto Que atenderia mais de seis cidades além das já abartecidas E com isso o governo já se tornou oficial o projeto Onde já foi realizada uma licitação, já divulgada em diário oficial E o governo está para chegar a qualquer momento em Paramirim com os maquinários Para dar início às obras E com isso chamamos aqui, no momento de desespero Chamar a população de forma geral para que unirmos uma manifestação Tanto no meio de comunicação social, nas redes sociais Como também na manifestação O mais breve possível que tem que ser essa manifestação No sentido de protestarmos com veemência contra a Audutora do Zabumbão E o que mais nos astuça nesse momento É saber que um depoimento recente feito pelo vice-prefeito Dr. João Ricardo Onde participando com reunião entre outros prefeitos Teve a insensatez de dizer De que não são prefeitos nem vereadores Que têm o direito de ir para a rua cobrar do governo Mas sim o povo Ou seja, em 2015 a palavra era diferente Quando era oposição, quando ele não estava no poder E reuniu a grande galera, o pessoal tudo seguiu E agora ouvimos da boca dele Dizendo que quem tem que ir para a rua é o povo Nesse momento que mais necessitamos Apesar da pandemia Não podemos ter uma aglomeração Mas temos que nos organizar de forma Principalmente nas redes sociais Cada um fazer o seu protesto Cobrar do seu vereador, do seu prefeito Cobrar do seu deputado E ir para cima do governo Portanto, peço a todos vocês Estamos aqui Quem vos fala é Isaías do jornal Correio Vale do Paraminim Com o programa no Youtube Blitz do Zá Dizendo aqui como morador Como pai de família Como representante da imprensa local e regional Fazendo esse chamado Fazendo esse alerta Para cada um fazer o seu protesto Da sua forma Mas que unimos forças Nesse intuito de ir contra a audutora do Zabumbão E pedir ao governo Que transfira o projeto para a barragem Da construção da barragem do Rio da Caixa No município de Rio do Pires Diga não A audutora do Zabumbão E sim A barragem do Rio da Caixa No município de Rio do Pires Me solidarizo com a posição da sociedade Eu acho assim Que a gente tem que esperar muito Pouco de gestor Não é prefeito e vice-prefeito Nem vereador Que deve sair para a rua Para enfrentar governador não E não é dentro de governador não É porque a gente sabe Que governa um município pobre Que também precisa do governo do estado Da Bahia Quem tem que enfrentar o governo É um povo O Pedro Mendes E Chico Justine Para cantar comigo Levamos assim Olha aqui Quando o ronco O feroz do carro pipa Cobre a força do aboio do vaqueiro Quando o gado berrando no terreiro Se despede da vida do peão Quando o verde eu procuro pelo chão Não encontro mais nem mandacaru Da tristeza ter que viver no sul Pra morrer de saudades do sertão Eu sei que a chuva é pobre E que o chão é quente Mas tem mão boba enganando a gente Secando o verde da irrigação Não Eu não quero engentes De caridade Só quero chuva De honestidade Olhando as terras Do meu sertão Aturama Botuporã E Tanque Novo Diga não A adutora do Zabubão E sim a barragem do Rio da Caixa E sim a barragem do Rio da Caixa E aí